Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Deixa eu te contar uma coisa Domingo dia 16 tem festa na Estância Alto da Serra Festa mais que especial, hein? Nona Maria José, beijo no coração Comemorando 34 anos do jornal Sertanejo E nós estaremos lá, hein? Eu sou o Alexandro, estarei lá também participando desta super festa E eu já deixo o convite pra você Neste domingo dia 16, na Estância Alto da Serra Durante o dia, uma festa muito especial Com grandes nomes da nossa música sertaneja Nos vemos lá, até domingo Comemoração dos 34 anos do jornal Sertanejo Nona Maria José, espera que eu tô chegando